Então fala pessoal, beleza? Digão aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez aqui um vídeo sobre top 3 dos melhores killers pra você começar Não os melhores killers do jogo, mas os melhores killers pra você começar no Dead by Daylight Se você tá aí, comprou o jogo agora, tá afim de jogar de killer, tá apanhando porque acha a nurse difícil Tá apanhando porque acha o hillbilly difícil, não sabe com qual killer começar e tudo mais Você não tem noção nenhuma ainda de killer, não sabe como caçar os caras, não sabe que dá pra dar um golpe longo O que cada killer faz e tudo mais Bom, eu juntei 3 killers aqui que são muito, muito, muito bons em ranking alto Se você começar a pegar a manha deles, você consegue fazer um estrago no ranking alto Sendo o primeiro lugar que é um killer pago, tá? Então o terceiro lugar, o segundo lugar, são killers free, que já tem no jogo Porém o primeiro lugar eu botei um killer pago aí Caso a galera que goste de depositar e tal, queira comprar um killerzinho ali pra começar e tudo mais Bom, começando pelo terceiro lugar, a gente tem aqui o que pode ser o killer que a maioria começa Que é quem? O Trapper Então, o Trapper, o que ele faz? Ele já diz tudo, né? Ele bota traps, ele é o armadilheiro, ele é o caçador Então, ele arma traps, ele arma armadilhas para os sobreviventes caírem nelas e assim você pegar eles mais facilmente E até porque a galera começa muito com ele porque ele parece muito o Jason assim Tipo, parece não exatamente, mas o jeito dele e tal, o feeling dele parece muito o Jason E a galera é muito fã do Jason, a galera gosta muito do Jason e tal E acaba começando com ele Bom, pra você ter um bom rendimento de Trapper É importante que quando você começa com ele, você coloque as traps em lugares estratégicos Coloque as traps próximo daquela cabana, em volta dela, na janela daquela cabana Ou na... próximo da porta, não na porta, mas próximo da porta ali naquele matinho Coloque as traps em pallets Quando os sobreviventes forem correr pra fugir de ti e forem pra um pallet pra querer derrubar Vai ter uma trap tool ali e ele vai cair nela, não vai conseguir derrubar a pallet E você vai acabar pegando ele Então, o segredo do Trapper é posicionar as traps corretamente E tente não perder muito tempo, ficar botando trap o tempo todo Ah, não quero ela aqui, eu quero ela aqui, não, eu quero ela aqui, não, ela tem que ser assim Você tá perdendo muito tempo Só coloca a trap ali, posicionada na frente de uma janela Ou na frente de um pallet ali no meio, pronto, acabou Continua perseguindo, vai atrás de algum sobrevivente Pega uma trap que tá ali, meio esquecida ali no canto Vai posicionando ela corretamente Peguei um sobrevivente, coloquei no gancho Pega uma trap, coloca num mato Não coloca na frente assim exposta Sempre tente esconder a sua trap Por quê? Porque ela é uma armadilha, tem que ficar escondida Ela tem que pegar de surpresa Então não faz sentido você botar uma armadilha escancarada pra qualquer um ver Então se for um mapa de mato e você tá jogando de trapper Tenta colocar as traps no meio do mato Tenta esconder elas, fazer com que os sobreviventes não tenham uma visão muito clara delas Então é assim que se joga de trap e você consegue De trapper e você consegue ter uma ótima experiência com ele É claro que ele é um killer bom Se você virar main trapper e tal Você consegue fazer um estrago até lá nos rankings roxo Talvez no ranking vermelho e tal Ele não chega a ser nem de longe o melhor killer do jogo Mas ele tem um potencial muito forte pra brigar ainda assim nos rankings mais baixos Então eu recomendo trapper aí em terceiro lugar Você obviamente não vai ser na primeira partida que você vai sair Meu Deus do céu, tô jogando pra caramba e tal Mas pegue essas dicas que eu falei pra vocês Posicionem corretamente as traps Escondam elas, coloquem elas em janelas E coloquem elas em pallets E pronto, vocês vão ver que vai realmente render bastante a partida de trapper Principalmente você que tá começando agora no ranking 20 e tal Então pra você aí que gosta do trapper Achei ele meio que parecido com o Jason Ah, eu queria começar de trapper mesmo, acho que eu vou com ele Tá aí as dicas de trapper aí Pra você não passar tanto sufoco no ranking 20 Até você ir pegando noção de como é que faz mind game De como é que inverte um lado De como é que não perde tão facilmente um sobrevivente Que é algo do ranking 20 que a gente costuma acontecer bastante, né A gente tá perseguindo um sobrevivente Daqui a pouco a gente perde ele por um segundo E se perde todo e cadê o sobrevivente, né Isso é muito comum nos rankings mais altos Então trapper aí em terceiro lugar Em segundo lugar eu tô colocando aquele que eu comecei de killer O Wraith Por que o Wraith? O Wraith ele não vai pegar ninguém nas traps Ele não vai cancelar looping com as traps, né Ele não tem traps, ele não tem nada basicamente que vai cancelar um looping Porém ele tem a invisibilidade Invisibilidade entre aspas Porque ele consegue ser visto ainda assim Por causa de um borrão, uma marca d'água ali Dá pra ver bem ele Porém como você tá começando agora Muitos sobreviventes não vão ver Não vão ter a noção de ver o cara ali e tal Então eles vão sofrer bastante Eu lembro que quando eu comecei de sobrevivente Ranking 20, 18, 19, 17 Eu odiava muito o Wraith Porque eu achava ele apelão Porque ele ficava invisível Eu achava ele apelão No fim hoje eu acho ele extremamente fraco Um killer bem fraco De fato o Wraith é um killer fraco e limitado Porém em ranks mais altos E pra você começar Ele é um bom indicado Pelo simples fato de Ele fica invisível E obviamente a galera do ranking mais alto de sobrevivente Vai ter muita dificuldade contra ele Porque vai achar ele apelão Não vai ver ele direito E tudo mais Então pra você começar Eu acho ele muito indicado Pela invisibilidade E também porque Você vai começar a pegar ali a manha De inverter o lado Fazer mindgame Ele é um killer que tem que bater duas vezes basicamente Que nem o Trapper Só que o Trapper tem as traps Então fica a seu critério Se você quiser começar de Trapper Achou que ele é melhor pelos meus argumentos Você começa de Trapper Mas o Wraith também é um ótimo candidato A se começar de Killer Principalmente nos rankings altos Que é o que você vai estar E vai conseguir fazer um belo estrago Justamente porque a galera vai achar ele apelão Porque ele fica invisível E basicamente é isso Desses dois killers free aí do jogo Obviamente a gente sabe Que a Nurse é o killer mais forte do jogo E o Hillbilly é o segundo mais forte Porém eles demandam tempo E muita Como é que eu posso dizer Muita dedicação Pra você começar a pegar a manha do killer Não é Então não é indicado Que você comece de Nurse Comece tentando de Hillbilly Se você quiser Você vai fundo Obviamente Tá ali São free Dois killers free Mas você vai sofrer bastante E vai começar a achar Meu Deus Cara que coisa ruim Que killer ruim E tal E no fim É só você que ainda não tem a noção de killer Já meio estruturada Pra começar a pegar Esses killers mais difíceis de jogar E em primeiro lugar Eu vou botar aqui um killer pago Que é o Letterface O Bubba Por que o Bubba? O Bubba Ele simplesmente Faz o que os outros dois killers Que eu citei fazem Que é bater no sobrevivente Porém ele tem uma serra Que dificilmente você vai errar a serra Ainda mais você estando nos rankings mais altos Então se você gosta de dar uma investidinha no jogo Eu recomendo você comprar o Bubba Ainda mais porque ele tem um dos perks Mais fortes do jogo Que é o Barbecue and Chili Um perk extremamente usado pelos main killers Um perk extremamente bom Que simplesmente Quando você hooka um sobrevivente Você consegue ver a aura Dos outros que estiverem bem longe de você Então isso é basicamente um wallhack Então é um perk extremamente bom O Barbecue and Chili Ou churrasco com chili Então O Bubba Basicamente Você vai batendo sobrevivente igual Só que Quando você estiver próximo o suficiente Do sobrevivente Você está perseguindo ele Não puxa a serra ainda Chega o mais próximo possível Carrega a sua serra E solta Então você vai soltar a serra ali Que nem um louco E vai passar no cara E simplesmente vai deitar ele de primeira Não vai precisar dar dois golpes Como os outros dois killers que eu citei Você vai deitar de primeira Rapidamente E a galera do ranking 20, 18, 19, 17 Até 16 De sobrevivente Acha o Bubba muito apelão E acha ele tipo um killer idiota Muitos podem até te xingar Por estar jogando com ele Nesse ranking Eu quando era Um sobrevivente desse ranking Eu odiava jogar contra o Bubba Porque eu achava ele extremamente apelão E simples de se jogar De killer aí Então Se você quer três killers Para começar Eu recomendo o Trapper O Wraith E o Bubba O Leatherface Sendo o Leatherface Pago Correto? Obviamente O Hillbilly Ele faz a mesma coisa Que o Leatherface Ele tem uma serra Ele consegue deitar o sobrevivente rapidamente Porém a serra do Hillbilly É bem mais difícil De você conseguir acertar O Hillbilly É um killer Extremamente bom Porém vai depender Muito mais Do seu tempo Da sua dedicação E tudo mais Para pegar a manha dele Eu recomendo E vou fazer um outro vídeo De top 5 Ou até mesmo Top 10 Dos melhores killers Do jogo E com certeza Você já sabe Que o primeiro e segundo lugar É Hillbilly Quer dizer Primeiro e segundo lugar É Nurse E Hillbilly Perdão pela Pilar gafe aqui Bom Espero que vocês tenham curtido O vídeo Foi mais um vídeo Explicativo Mostrando algumas gameplays De cada killer Que eu citei Então se você comprou o jogo agora Tá afim de jogar de killer Cansou de jogar de sobrevivente Porque todo mundo Começa jogando de sobrevivente Incrível isso Se você quer começar A jogar de killer Não sabe quais Iniciar Eu recomendo aí pra vocês Trapper Wraith E o Leatherface Se você quiser pagar Alguma coisa Tá? Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não esquece de deixar o like Se você é novo no canal Se inscreve aí Um grande abraço Gigão vazando Falou e fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho